Fala meu povo galerístico, eu esqueci o meu negócio, eu tô coisado, mas enfim, eu vou fazer esse vídeo aqui, como esse negócio, como é que fala? Esse, eu vou ver o meu vídeo, o primeiro vídeo meu, e vou coisar pra saber o que que tá pegado. Eu acho que isso não vai ser muito legal, mas eu vou, eu tenho um fone aqui, eu vou ter que deixar esse vídeo no meu fone pra mim saber o que está acontecendo, né? Vamos ver o vídeo, uma abertura, nada a ver que eu tinha feito, a lá, beleza? Beleza, tô chegando aqui pra convidar vocês a me seguir, eu esqueci de coisar o microfone, mas tudo bem. É só isso que eu quero, é. Segui no Twitter, eu fiz o canal pra isso, a lá, segura a peteca. Segura, segura, copiei, rapidão, memorizou? Não? Pausa o vídeo, marca no papel, marca no bloco de notas, marca do vídeo. Você faz um negocinho no começo, no primeiro vídeo? Marcou? Posso largar ou não? Vai subir? Beleza. Então me siga no Twitter, nós temos um grupo de sub-vindos, você conseguiu o arroba da 100 limites. Normal. Se você quiser participar do nosso grupo, você é um do seu contato, o link, o WhatsApp, pra gente colocar você no grupo. Você vai ganhar seguidores, assim como eu ganho seguidores, e muita gente no grupo ganha seguidores. Aí eu abandonei o Twitter, e fiquei só no YouTube. Eu quero muito mais seguidores. Então eu tô falando esse vídeo aqui, pra pedir pra você me seguir no Facebook. Eu achei que ia funcionar. Fazer um canal no YouTube, pra pedir seguidores no Twitter, mas nem lá e nem aqui. O negócio tá azedo do mesmo jeito, faz tempo. Enfim, custa nada, né? Vídeo primeiro, meu 2 minutos e 30. Segue, vai, segue nós lá, marca as notificações pra aparecer no celular, e eu marco as suas também. Eu tô cheio de... Tinha duas coisas aparecendo no vídeo, lá embaixo era o microfone, em cima eu não sei o que era aquilo ali não. Eu quero seguidores, e quero também que você saiba o que eu estou fazendo, e eu quero saber o que você está fazendo. Por tanto, siga-me no Twitter. No Twitter, por favor. Siga-me no Twitter, por favor, e eu vou aguardar o seu... Segmento, não. Segmento? Sei lá, eu ainda não sei o que que é. É, vai esperar lá. Ah, mas tem um porém, você não pode... Um follow é quando você segue a pessoa e te segue. Aqui no YouTube é como você se inscrever e depois desinscrever. Se inscreve, a pessoa vai e inscreve no seu, você vai e desinscreve no da pessoa. Tipo, troca de inscrito que não pode. Não pode fazer. É, vai falar pra você, falou, ó, fulano deixou de te seguir. Não deixe de segui-lo também. Nesse tempo, primeiro vídeo, eu não tinha roupa do cor. Aí depois eu fiz. Me seguiu pra me seguir, e depois ele já sai rapidão. Tá fora da lista de seguidores meus no Twitter. Tem Instagram também, tem Facebook. Mas até o final ali é uma decisão emocionante nos pênis. No YouTube, no YouTube. Mas não, o negócio aqui é esse e é Twitter. E vamos que vamos, beleza? Eu te aguardo lá. É, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu acho que não evoluímos tanto. Enfim, nós estamos aqui ainda, né? Deixa eu ver aqui qual que foi... Deixa eu ver aqui... Que dia que foi que eu postei esse vídeo. Esse é o maior que o dia 2 de março de 2017. 2 de março de 2017, 2 de março de 2018, 2 de março de 2019. Então, o meu canal já tem 2 anos. É, tá na hora de parar já. Bom, enfim, esse daí, eu não sei. O que vocês acham desse vídeo? Esse daí foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube. Assim, nesse canal do Dr. Gora. Porque tem os outros vídeos que eu postei. Eu já tinha um canal desde 2005. Mas eu nunca tinha mexido. E eu não tinha que ter criado esse. Eu tinha que ter continuado aquele lá. Mas agora também já era. Aquele lá tem... Mais de 5 mil horas à vista. Mas eu não mexo nele. Então, deixa ele lá. Eu quero o negócio é nesse daqui. Ok? Então, deixa aí o seu joinha. Deixa o seu like. E comente o vídeo aí. O que você achou do primeiro vídeo pra... O vídeo de hoje? O de hoje não tem coisa. Pra, sei lá, pelo menos o último vídeo que você viu. Você acha que tem alguma diferença ou não? E aí? O que você pensa? Eu vou embora, hein? Vai ter uma tela final aí. Você assiste o vídeo que apareceu aí. Ok? Só pra me ajudar. Eu vou deixar um vídeo curtinho só pra você não sair daqui. Beleza? É nóis! Fui!